E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, eu sou o Jonas, aluno do projeto Primeiro Passo, estou aqui no comércio municipal de Massapê entrevistando esse comércio que a gente chamou Ednilson. Bem, Ednilson, bom dia, Ednilson, na sua opinião, quais são as melhores coisas que estão aqui em Massapê? Mas assim como assim, seguinte? Quais são as melhores que foram feitas aqui em nosso Massapê? Por quê? Mas, por enquanto mesmo, eu gosto de melhorar de nada. E aí, na sua opinião, aqui em Massapê não está a opinião melhor, né? Na sua opinião, o que é que deve ser a melhorada aqui em Massapê? Muitas coisas, hein? Por exemplo? Por exemplo, deixa eu dar um pão aqui. Talvez. O pão vai ter essa rede só sujeira, todo dia, só sujeira, mijadeira direto. A gente chega no final de semana para ir trabalhar, só milho. Não tem segurança, não tem guarda, não tem nada aqui. Seu Ednilson, qual a sua opinião sobre o projeto de enolação da praça da Matriz? Ah, foi bom. E qual a praça da sua opinião deve ser a melhorada também? Só para São Francisco. São Francisco? E na questão da segurança aqui em Massapê, você acha bom, ótimo ou ruim? A segurança está ruim, péssima a segurança. E a questão do lazer das famílias, tá bom ou péssima ou ruim? Apaga com esse negócio aí dessa... O negócio dessa prejuíza é... Essa marginalidade, hein? Marginalização. Ela está muito ruim. Tem segurança. E a questão da droga e o tráfico? Exatamente, tudo isso mesmo. Tá uma péssima. Hoje a gente está usando droga, mano. E a sua posição de trabalho não. Chega aqui para trabalhar de manhã, chega lá dois, três pedindo dinheiro. Na sua opinião, como deve ser a melhorada essa questão do tráfico? É, mudar a segurança. Mas a sua opinião, devemos prender ou com a casa de recuperação ou com a educação? Rapaz, eu acho que a casa de recuperação não vai recuperar, não. Já tem uns que vai começar e fica pior ainda. Acho que aprender mais a gente vai aprender essas dificuldades. E a questão do seu comércio, como é o funcionamento? Rapaz, agora a minha está muito fraca, hein? Fraca, fraca. Mas geralmente, como é a movimentação por aqui, senhor? A movimentação daqui é de sete a meio-dia e pronto. A tarde é fraca. Mas quanto tempo que o senhor trabalha aqui? Cinco anos. E a renda, dá para sustentar? Peço, peço, peço. Ah, não. Entendi que é fraca e que é melhor essa. Ah, isso aqui é só para entender o tempo mesmo. Porque pagar a minha ração não tem condição de camarada. Então seria necessário um apoio mais, né? Ah, é. Específico. Para até mesmo crescer e melhorar. Pois está, a gente agradece a sua compreensão e nosso obrigado. É esse meu, vou lá na padarinha, vou lá. Trabalho. Tem que estar lá. Tem que estar lá. Bora, vou lá na praia agora. Vamos lá, vai na padarinha, vai sim, um praia. Bora, bora, bora. Comer pão lá? É, agora comi pão, maçã dela. Não gosto, pão, maçã dela. Os alunos jovens bolsistas do primeiro passo visitando o mercado público de Maçapê Nesse dia de campo, é especial Por aqui pessoal, bora Nós estamos presenciando o comércio de nossa cidade Obrigado